Música Sou azul Às vezes claro, calmo e infinito Como o céu de primavera Por vezes forte, revolto e profundo Como o mar em maremoto Mais sereno quando pra você Eu olho, eu olho sim Sonho blue, catando estrelas do mar Pra colar no céu Afogando estrelas do céu no mar Cantando vivo a afinar os tons Dos meus azuis de céu e mar Do olhar Mas sou azul Seja do céu, seja do mar Sou um azul Sou azul, sou azul Às vezes claro, calmo e infinito Como o céu de primavera Por vezes forte, revolto e profundo Oh, no, no, no Como o mar em maremoto Mais sereno Quando pra você eu olho Eu olho sim Eu olho assim Sonho blue, catando estrelas do mar Pra colar no céu Afogando estrelas do céu Afogando estrelas do céu no mar Cantando vivo a afinar os tons Dos meus azuis de céu e mar No olhar Mas sou azul Mas sou azul Sou azul Seja do céu, seja do mar Sou um azul Eu sou azul Eu sou, eu sou Azul Seja do céu, seja do mar Sou azul Sou azul Seja do mar Sou azul Seja do céu, seja do mar Sou azul Seja do mar Eu sou azul Mas sou azul, seja, seja do céu, seja do mar Sou um azul